Mais um desabafo, mas essa aí, dessa vez, é do deputado Gilvan da Federal, né? Gilvan da Federal. Ele diz que a Globo é demoníaco, mau caráter e mentirosa. Palavras dele, né? Por que que ele foi e acusou tão fortemente a Rede Globo? É, ele fez essa acusação aí, essas críticas à atuação da Rede Globo durante a sessão de terça-feira, dia 14. A Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado. Ele também criticou o presidente Lula do PT e o ministro da Secretaria de Comunicação da SECOM, que é o Paulo Pimenta. A Briaça, o que disse aí o deputado federal Gilvan. O que a Globo vem fazendo, eu sempre soube que a Globo era ruim, mas está sendo demoníaca, afirmou o parlamentar. Uma emissora é ser assim de um jornalismo sujo, mau caráter e mentiroso? Quem é a Rede Globo para falar de fake news? São palavras aí do deputado Gilvan da Federal. Além de falar da Globo, o deputado afirmou que o desgoverno do PT deveria se preocupar com a tragédia lá no Rio Grande do Sul, ao invés de perseguir quem quer falar a verdade usando a Polícia Federal. Disse que a atuação das Forças Armadas no Estado está sendo pouca em relação ao que gastam e pelo orçamento de bilhões. É. O que vai acontecer com o Gilvan agora? Eu acho que o PT federal vai bater na porta dele. Investigá-lo. Vamos investigá-lo também. Obrigado. Obrigado.